Dá tempo pra ajeitar as minhas confusões Ou recitar as suas ligações Tô perdendo o tempo, o tempo, o tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu vou com as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva a tudo Não tem de nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Eu já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Eu já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Não precisa me acompanhar, já sei o que eu tinha pra dizer E agora vai ser pra... Eu quero tempo pra ajeitar as minhas confusões Eu vou recitar as minhas confusões Tô perdendo o tempo, o tempo, o tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu vou com as horas pra te reencontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva a tudo E aí, já disse o que eu tinha pra dizer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Eu já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E aí, já disse o que eu tinha pra dizer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Eu já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E aí, já disse o que eu tinha pra dizer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Eu já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Eu já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E aí, já disse o que eu tinha pra dizer E aí Para você mais sucesso Isso aqui é forró Coração do parceiro Daniel Carvalho Mas ela gosta muito de viagem Gosto de grato, aquilo e beija E sempre que arruma uma briga Discuta a perfeição, o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha E o coração dessa mina balança Mas se ver que não é que bate ela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha Porque é toda loira, pessoa morena E fazer ela de namorada É o que todo mundo quer Quando passa o amor do dia Que a frase do dia é Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Entre boca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucura Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Entre boca, curte a vida E o melhor vou te dizer E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Vamos dançar que isso aqui é Lourinho, forró, sequência musical O batida é boa Por cada diferente Mas ela gosta muito de viagem Pode cata, fila e beija E sempre que arruma uma amiga Escolta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer comecinha Que o coração nessa mina balança Mas se é que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil viver sozinha Ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha Porque toda moira tem sua morena E fazer ela de namorada É o que todo mundo quer Quando passa o amor do dia Que a frase do dia é Amiga parceira Só se for amiga solteira Amiga parceira Só se for amiga solteira Livre e louca curte a vida Forró, sequência musical Só se for amiga solteira Só se for amiga solteira Só se for amiga solteira Se for amiga solteira E também é que não tem sua morena Lembra quando vocês prometeram cuidar um do outro Nos momentos difíceis estavam lado a lado Como fiéis namorados, apaixonados Ele se enganou, quebrou a cara com você Depois que descobriu sua traição, não para de beber E quando passa pela rua, o povo acondiliza, assim lá vai o goi Lá vai o goi, todo mundo aconda para o goi, oi E olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo Lá vai o goi, oi, todo mundo aconda para o goi, oi Olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo A vida do meu amigo agora é só cachaça Você não teve dó quando meteu-lhe a caia Quando meteu-lhe a caia Lá vai o goi, oi, todo mundo aconda para o goi, oi Olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo Lá vai o goi, oi, todo mundo aconda para o goi, oi E olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo Para dançar forró No rio em forró sequência musical Oh batida que apaixona Lembra quando vocês prometeram cuidar um do outro? Lá vai o goi, oi, todo mundo aconda para o goi, oi Olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo Lá vai o goi, oi, todo mundo aconda para o goi, oi Olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo Lá vai o goi, oi, todo mundo aconda para o goi, oi Olha ele ali sofrendo, chorando e bebendo Para coxinha Para coxinha Mas você tá carente, tá chorando por ele Você tá tomando todas, mas não esquece dele E bebe todo dia Isso não é defeito Mas desapega logo E tu ainda tem jeito Comprou saco de gelo O uísque, água de coco Vai tomando Vai tomando Uma, duas, três, até esquecer Pede mais uma taça Arrocha na cachaça Para que chora E bota um litro pra sofrer Bora beber, bora beber E bota um litro pra sofrer E bota um litro pra sofrer Bora beber, bora beber Bota um litro pra beber E bota um litro pra sofrer Bora beber, bora beber Bota um litro pra sofrer Bota um litro pra sofrer O batidão é boa Glorinho e forró Seqüência musical A batida mais evidente Mas você tá carente, tá chorando por ele Você tá tomando rodas e não esquece dele E bebe todo dia, isso não é defeito Mas desapega logo, que tu ainda tem jeito Ponto um saco de gelo, uísque, água de coco Vai tomando uma, duas, três até esquecer Pede mais uma taça, arrocha na cachaça Para que chora e bota um litro pra sofrer Bora beber, bora beber E bota um litro pra sofrer Bora beber, bora beber E bota um litro pra sofrer Bora beber, bora beber E bota um litro pra sofrer Bora beber, bora beber Bota um litro pra sofrer A batida aqui é diferente Florinho, sequência musical Florinho, sequência musical Chama, chama, chama pra dançar Moçada, bota um abc E profissão E24 horas É só supervisão Não tem lugar certo Pode ser, qualquer lugar De manhã, cada noite É só me ligar E profissão Melhor caminho Nesse mundo Não tem não 24 horas É só supervisão Não tem lugar certo Pode ser, qualquer lugar De manhã, cada noite É só me ligar E eu dizem Cachaceiro, cachaça Ô minha cafeira assentada em meu trabalho é brincadeiro Cachaceiro, cachaça Ô minha cafeira assentada em meu trabalho é brincadeiro Cachaceiro, cachaça Ô minha cafeira assentada em meu trabalho é brincadeiro A brincadeiro, cachaça Alô Zontana, moçada da vida Alô, da Carla Galera, Manos Pereira Moçada do Modipo A profissão melhor que a minha nesse mundo não tem não Vinte e quatro horas, essa menina não tem lugar, certo pode ser em qualquer lugar De bonheca, dor de noite, dá só me ligar A profissão melhor que a minha nesse mundo não tem não Vinte e quatro horas, essa menina não tem lugar, certo pode ser em qualquer lugar De manhã tá bom, de morte, não só me ligar Eu disse a cachacê, cachacê C sebagai meu trabalho, fica viva C máxima, cachacê C sebagai meu trabalho, fica viva Eu disse a cachacê, cachacê C sebagai meu trabalho, fica viva C pública, cachacê C sebagai meu trabalho, fica viva Cuxa, minha tela Das sequências musical Cachaceiro, cachaceiro, minha carteira assinada e meu trabalho é ficar vivo Cachaceiro, cachaceiro, minha carteira assinada e meu trabalho é ficar vivo Cachaceiro, cachaceiro, minha carteira assinada e meu trabalho é ficar vivo Cachaceiro, cachaceiro, minha carteira assinada e meu trabalho é ficar vivo Calor e força, com essa música, pra fazer você dançar Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Foi que tava sem mim Mas elas não meditarem Que ela me toca e ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato E não sabe como tava do meu lado E a gente foi no hotel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta E ainda chora escondida E cê não conta, e cê não conta Que pediu pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim Mas elas não meditarem Que ela me toca e ainda tava comigo E eu sempre fui um cara chato E não sabe como tava do meu lado Que a gente foi no hotel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta E ainda chora escondida E cê não conta, e cê não conta Que pediu pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta Que a gente foi no hotel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você pagou a conta E cê não conta, e cê não conta Que ainda chora escondida E cê não conta, e cê não conta Que pediu pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta Você não conta E lá em casa tá uma confusão Amanha que eu estudo igual o meu irmão Mas o meu pai é totalmente ao contrário É o carilhão do meu aniversário E agora com Deus eu estou E agora com Deus eu vou me formar Porque a menina mal lá em casa me chamou Para ligar meu paredão e tomar o bando Minha mãe eu fui formado no medicina Lá'm, eu fui formado no medicina Minha mãe é esse meu smoke de gasolina Aô meu patroporte alinhandotime E lá em casa tá uma confusão No banca que eu estude igual ao meu irmão Mas o meu pai é totalmente ao contrário Me deu um paredão, o meu aniversário E agora é com medo E agora como eu vim formar Porque a menina vão lá em casa me chamar Pra ligar no paredão e fumar, o meu aniversário Meu banho eu fui formado no medicina Tomando gachaça no sojo de gasolina Meu banho eu fui formado no medicina Bebendo gachaça no sojo de gasolina Meu banho eu fui formado no medicina Meu banho eu fui formado no medicina Tomando gachaça no sojo de gasolina Mamãe eu fui formado no medicina Tomando gachaça no seu chão de gasolina Mamãe eu fui formado no medicina Tomando gachaça no seu chão de gasolina Mamãe eu fui formado no medicina Tomando gachaça no seu chão de gasolina Mamãe eu fui formado no medicina Tá vendo gachaça? Vamos embora! Tá vendo gachaça no seu chão de gasolina O meu carro virou motel Vou dormir no banco de couro Eu fui formado no meu chão de gasolina Eu fui formado no meu chão de gasolina O meu carro virou motel Vou dormir no banco de couro A janela no vento solar E o portapela virou bar Eu disse eu vamo bebê Que hoje eu tô largado Vamos bebê Meu carro tá preparado Vamos bebê Aumento o barandone E hoje a menina vai descer até o chão Eu disse vamo bebê Eu já tô largado Eu já tô largado Vamos bebê Meu carro tá preparado Vamos bebê Aumento o barandone E hoje a menina vai descer até o chão Eu disse é chão, chão Descer até o chão, chão Mamão no poposa Eu disse é chão, chão Descer até o chão, chão Enfim né Eu disse é chão, chão Descer até o chão, chão Mamão no poposa Eu disse é chão, chão Descer até o chão, chão No chão, a mão no coração Mas o bicho doido, o bicho doido é pego O bicho doido é pego Quando bebe, fica rindo Dizendo que tem dinheiro O bicho doido é pego O bicho doido é pego Quando bebe, fica rindo Dizendo que tem dinheiro E ele disse deimação E ele disse de garrão Quando chega na balada Ele só pega o mulherão E dinheiro não é problema E o chão tá o chão da ação Quando o garçom trouxe a conta Ele não tinha um custão O bicho doido, o bicho doido é pego O bicho doido é pego Quando bebe, fica rindo Querendo gastar dinheiro O bicho doido é pego O bicho doido é pego Quando bebe, fica rindo Dizendo que tem dinheiro Mas o bicho doido, o bicho doido é pego 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 Quando bebe, fica rindo Dizendo que tem dinheiro E ele disse deimação E ele disse de garrão Quando chega na balada Ele só pega o mulherão E dinheiro não é problema E gosta da o chão da ação Quando o garçom trouxe a conta Ele não tinha um custão O bicho doido, o bicho doido é pego O bicho doido é pego Quando bebe, fica rindo Dizendo que tem dinheiro O bicho doido é pego O bicho doido é pego Quando bebe, fica rindo Querendo gastar dinheiro Mas o bicho doido, o bicho doido é pego O bicho doido é pego Quando bebe, fica rindo Querendo gastar dinheiro O bicho doido é pego O bicho doido é pego Quando bebe, fica rindo Dizendo que tem dinheiro Essa aqui vai ter um patrão Luciano C10, Dona Moçada São Benedito Alô, Tipão C10 Rogério Gravações Eu sou um cara bem montado Contado de carinho Um batado de amor Quem vê na minha cara Já sabe que eu sou Eu sou um cara bem montado Contado de carinho Um batado de amor Quem vê na minha cara Já sabe que eu sou Eu sou de chocolate Você que nem açúcar O piccolo é paleta Que a mulher era chupa Galera me segue Eu sou a diferente Se tem mulher carente Eu vou amor Eu sou de chocolate Você que nem açúcar O piccolo é paleta Que a mulher era chupa Galera me segue Eu sou a diferente Se tem mulher carente Eu vou amor Eu sou um pratinho de leite Pro diabo de gatinha E pra matar a sua sede Ela me lave Eu sou de chocolate Doce que nem açúcar O piccolo é paleta Que a mulher era chupa Galera me segue Eu sou a diferente Se tem mulher carente Eu vou amor Eu sou o cara bem dotado Dotado de carinho Dotado de amor Quem vê na minha cara Já sabe que eu sou Eu sou o cara bem dotado Dotado de carinho Dotado de amor Quem vê na minha cara Já sabe que eu sou Eu sou de chocolate Doce que nem açúcar O piccolo é paleta Que a mulher era chupa Galera me segue Eu sou a diferente Se tem mulher carente Eu vou amor Eu sou de chocolate Doce que nem açúcar O piccolo é paleta Que a mulher era chupa Galera me segue Eu sou a diferente Se tem mulher carente Eu vou amor Eu sou o pratinho de leite Dotado de gatinha E pra matar a sua sede Ela me lave 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 Eu sou de chocolate Doce que nem açúcar O piccolo é paleta Que a mulher era chupa Galera me segue Eu sou a diferente Se tem mulher carente Eu vou amor Eu sou de chocolate Doce que nem açúcar O piccolo é paleta Que a mulher era chupa Galera me segue Eu sou a diferente Se tem mulher carente Eu vou amor Bota pra dançar Loirinho Forró Sequência musical Barquinho Rocha e Gabriel Um abraço Tá pra nascer dois homens que gostam mais de mulher E eu e papai E eu e papai Tá pra nascer dois homens que gostam mais de mulher E eu e papai E eu e papai Eu sou o rei da coroa Sou o rei da novinha Coimano que pressura minha É doida dela e ez-IA Eu e papai Paparigheiro fim Paparigheiro vai Eu e papai Paparigheiro fim Paparigheiro vai Como é que é? Eu e papai Paparigheiro fim Paparigheiro vai Eu e papai Papar orim Papar Tá pra nascer dois homens que gostam mais de mulher E nem eu e papai E nem eu e papai Tá pra nascer dois homens que gostam mais de mulher E nem eu e papai E nem eu e papai Ele é rei da coroa, sou o rei da norminha Mas não tem traçura, a minha é velhadeira, é minha E eu e papai Paparigueiro, filho Paparigueiro, pai E eu e papai Paparigueiro, filho Paparigueiro, pai Paparigueiro, pai Eu e papai Paparigueiro, filho Paparigueiro, pai Papai, raparigueiro filho, raparigueiro 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 pai Que esse amor importa com esse amor sentado Vamos dançar no forró, chama, chama, chama pra dançar Final de semana, tudo preparado Luís que vira lama, eu já tô virado Meu carro vira bar, o prato é a mesa Luís que hoje pá, o isopor é de cerveja E na segunda, de ressaca, tomando uma de ressaca Eu tô no posto com as datas, sem hora pra ir pra casa E na segunda, de ressaca, eu tô no posto com as datas Tomando uma de ressaca, sem hora pra ir pra casa Eu quero é beber Eu quero é beber Se você não tá aqui Pode deixar que eu bebo por você Eu quero é beber Eu quero é beber Se você não tá aqui Pode deixar que eu bebo por você Final de semana, eu tô ligado Luís que vira lama, eu vou e chorar Meu carro vira bar, o prato é a mesa Luís que hoje pá, o isopor é de cerveja E na segunda, de ressaca, eu tô no posto com as datas Tomando uma de ressaca, sem hora pra ir pra casa E na segunda, de ressaca, tomando uma de ressaca Eu tô no posto com as datas, sem hora pra ir pra casa Eu quero é beber Eu quero é beber Se você não tá afim Pode deixar que eu bebo por você Eu quero é beber Eu quero é beber Se você não tá afim Pode deixar que eu bebo por você Vamos dançar muito forró Essa é a pegada, vou e forçar a sequência musical Diretamente de fogo, eu tô trazendo Olha mais uma chegando aí Vou e forçar a sequência musical Adriano, seu dedinho E agora, Carlinhos, seu vez Vou e forçar a mão da Rocinha, Rio de Janeiro A Rua e São Cristóvão, Niterói Vamos juntos Já separei na tarde, sim Eu reservei o camarão E sou de carro, eu vou sair Vou sair de Amaral E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E vou e forçar a mecaja Senta aqui, senta aqui No colinho do Noreno Senta aqui, senta aqui No colinho de papai Eita, porrazão Capricha, que é sucesso Alô, boi de ouro, rapaz Daçou de boi de ouro Para você Já separei na tarde, sim Eu reservei o camarão E sou de carro, eu vou sair Vou sair de Amaral E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E eu vou e forçar a mecaja E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja E sou de carro, eu vou e forçar a mecaja Senta aqui, senta aqui no caulinho do papai 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 Senta aqui, senta aqui, no palinho do papai Eu comecei a namorar Pra viver, me consertar Eu fiz tudo pra mudar Eu só fiz o meu errado, deixa eu te falar Eu fiz o sininho, meus amigos na malada Eu tomando cerveja e bebendo, eu já sabia Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor sofrer com o rito do que com o coração Com meus amigos, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô soltando de novo Com meus amigos, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô soltando de novo Com meus amigos, eu tô ficando doido Bora beber, eu tô soltando de novo Com meus amigos, eu tô soltando de novo Bora beber, eu tô soltando de novo Com meus amigos, eu tô soltando de novo Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu fiquei um sininho, meus amigos na balada Tô tomando sorvete e eu desvendo o cachaça Pois a meu amigo não deu certo não É melhor sofrer com vidro do que com coração A meus amigos anteu Eu tava ficando doida, eu vou embora Eu tô soltei de novo, meus amigos Eu tô soltei de novo, meus amigos Tô soltei de novo, meu amigo Eu tô soltei de novo Eu tô soltei de novo, livre da missão Vamo se marar um morrão Oh meus amigos, oh meu, eu tava ficando doido, bora beber, eu tô solteiro de novo, meus amigos, oh meu, eu tô solteiro de novo Oh meu, eu tava ficando doido, bora beber, eu tô solteiro de novo Oh meu, 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 eu tô solteiro de novo Hey! Hey! Oh meu, eu tô solteiro de novo